Nissan Frontier com a melhor capota do mercado, a capota rígida automática, essa capota fabricada pela Keco, uma capota que possui acionamento por controle remoto, uma capota homologada pela Nissan, uma capota que traz toda a vedação contra a água e contra a poeira para sua caçamba, deixa inacessível a terceiros, ninguém consegue ter acesso a sua caçamba somente pelo controle remoto, essa capota específica para sua Frontier, que traz para você toda a privacidade, toda a proteção, toda a segurança, praticidade no seu dia a dia, DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.